Não é brincadeira, o que seria? Um presente, o que era pra ser um presente? Uma coisa, pra sorrir, uma coisa pra agradar. Não, é um corpo. Um corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma caixa de presentes em um terreno baldio no conjunto Leonel Brizola. A polícia civil investiga o que aconteceu e qual a causa do homicídio. Meu amigo, antigamente era presente, presente de coisas boas pra sorrir. Mas agora não, foi um corpo dentro de uma caixa. Um corpo dentro de uma caixa, você acredita? Quem tem todas as informações é ele. Aí garoto, cadê Ed, tu não trouxe? O Ed esqueceu a drena, mas não tem problema não. Meu amigo Francisco Filho, nosso repórter nacional, traz as informações. Populares do conjunto Leonel Brizola, na grande Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, encontraram um corpo dentro de uma caixa. Logo, a polícia foi acionada. A Delegação de Homicídio e Proteção à Pessoa foi até o local e olha só o que eles encontraram. Dentro de uma caixa, uma espécie de caixa de presentes. O corpo de uma mulher. De acordo com a perícia, essa mulher já deveria estar naquele local há cerca de quatro dias, já que o corpo já estava em estado de putrefação. Agora, cabe o Instituto de Medicina Legal realizar todos os procedimentos legais para identificar esse corpo, já que não tinha nenhuma identificação, nenhuma até tatuagem, para tentar aí saber de quem era esse corpo. Ninguém também chegou até o IML para saber se há alguém desaparecido para tentar reconhecer esse corpo. O Núcleo de Feminicídio da DHPP já está cuidando do caso para, primeiramente, identificar o corpo e, certamente, identificar os criminosos que mataram essa mulher. O corpo estava dentro de uma caixa, tipo um baú, que as pessoas normalmente guardam no quarto, todo adesivado, com uma estampa, assim, já bem criativa, que realmente parecia um objeto de uma residência. Dentro desse baú tinha um corpo. O corpo realmente era de uma mulher. O perito analisou, era o corpo de uma mulher, aparentando ter 35, 40, até um pouco mais de 40 anos, cabelo escuro, encaracolado. E, pelo estado que o corpo estava, o perito acredita que a morte tenha ocorrido de três a quatro dias atrás. Estamos averiguando mulheres desaparecidas nessa época e também tentando informar a população que, caso tenha familiares desaparecidos, que nos procurem aqui na delegacia. Que o reconhecimento é um pouco difícil. Foi feita a solicitação para o IML, o corpo foi encaminhado para o IML e foi feita uma requisição com várias perguntas. Perguntas se a vítima sofreu violência sexual, qual o motivo da morte, a data aproximada da morte. Todas essas questões vão ser respondidas pelo IML, o perito médico.